O nosso Alterosa Esporte. Vamos lá então com informações do Cruzeiro. O time já treinou hoje pela manhã na Toca da Raposa, tem treino novamente à tarde. Trabalho em dois períodos então lá no centro de treinamento. Preparação intensa para encarar o América no fim de semana pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Lembrando que o América tem a vantagem de dois resultados iguais, terminou em segundo lugar e o Cruzeiro na terceira posição. Então ao longo da semana o Felipe Conceição vai definir a equipe titular, provavelmente com o retorno de Rafael Sobs. Outra coisa que o Cruzeiro precisa definir, aí mais a direção e o clube, é a permanência ou não do zagueiro Léo. O Léo ele não joga desde setembro do ano passado, ele vinha se recuperando de uma lesão na cartilagem do joelho direito lá nos Estados Unidos. E aí ele e o Cruzeiro estariam bem perto de uma rescisão contratual. O vínculo entre as partes vai até o fim do próximo ano. Aí em meio a essas notícias que surgiram sobre essa possível rescisão contratual, o zagueiro decidiu se pronunciar nas redes sociais dizendo que não há nada decidido. Vamos ouvir então o zagueiro Léo. Eu venho aqui esclarecer as notícias, tantos de mensagens que eu recebi também, esclarecer algo sobre a minha saída do Cruzeiro. Até então não tem nada decidido, não tenho interesse de sair do clube, não tenho interesse de sair do Cruzeiro. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo clube, o carinho que eu tenho por essa torcida também. São 400 jogos, inúmeros títulos com essa camisa, então não tem nada decidido. A gente vem se empenhando como trabalhamos hoje pela manhã e a gente está focado aqui no clube em exercer o nosso melhor. E até então não tem nada decidido. Quando a gente, ou se tiver alguma coisa, eu vou ser o primeiro a falar, porque eu sempre fui leal, sempre tive caráter, sempre tive profissionalismo. Então vocês vão saber isso da minha boca e eu venho aqui para falar para vocês. Eu vou começar o comentário a respeito do Léo, falando principalmente da força que o Alterosa Esporte tem e da força que o Alterosa Esporte dá para mim, para o Toledo e para o Fael e para todos que participam desse programa. Sabe por quê? Porque ontem eu recebi uma enxurrada de gente falando que fui eu que dei a notícia, gente me marcando na postagem do Léo. E na verdade eu recebi a notícia e na hora que eu recebi a notícia eu fiz um comentário a respeito da notícia, falando que eu estava muito agradecido pelo Léo se realmente esse vínculo fosse encerrado e também falando que eu não gostaria que ele saísse dessa forma, que ele saísse atuando pelo Cruzeiro e treinando a força que é merecedor de uma despedida digna pela história que ele tem no Cruzeiro. Respeito o Léo e sou muito perseguido, principalmente por defender a permanência dele, porque é um jogador que ele não só em campo, mas também com o grupo e ajudando a garotada, essa turma nova que está chegando aí, ele pode dar exemplo principalmente para conseguir uma carreira de jogador profissional, ele quer exemplar em tudo que ele faz. Então eu desejo os meus votos para que o Léo fique, eu dei as minhas sondadas também, falaram que realmente rolou essa conversa em relação à rescisão de contrato do Léo e eu sou contra, porque eu acho que o Léo não agrega apenas em campo, ele agrega também para dar experiência e também muitos bons conselhos para a garotada que está chegando agora. Então para quem veio falar que fui eu que dei a notícia, a notícia não é minha, eu apenas comentei em cima daquilo que estava reverberando por aí. E Léo, desejo que você fique, espero que a diretoria, se realmente há alguma coisa em relação à rescisão de contrato, que não siga com isso adiante e deixe ele ficar, porque essa garotada precisa do exemplo de um grande jogador e de um cara que é um exemplo de caráter e de conduta, que é o Léo, nosso grande jogador. Assim penso eu, respeito quem pensa diferente, mas o meu pensamento é que o Léo agrega demais a esse grupo, Léo Ponte Siqueira. Tá certo, então. Já entendendo. Eu até concordo um pouco com você, mas o Thiago Brasil não está aqui no chat do Itúlio, dizendo que ele como zagueiro, o Léo como zagueiro, é um ótimo crossfiteiro. Não, vai ter jogador, tem muita carreira no Cruzeiro, merece respeito, nosso carinho. São duas Copas do Brasil, dois brasileiros e aquela Copa do Brasil de 2017, o que ele passou de experiência para o Murilo, o Leopoldo Siqueira, está fora do gibi. Independente de qualquer questão, sou fã do Léo e desenho de que ele permaneça, já disse, para dar exemplo para os mais novos, como ele fez com o Murilo e como ele fez durante todo esse tempo que ele esteve no Cruzeiro. O ano passado, colocar isso na conta dele, por ele estar mal, é muita sacanagem, porque ele estava todo mundo muito mal o ano passado. E acho que com o Felipe Conceição, ele pode render muito, viu, Leopoldo? Tá certo. Lauro, algo mais no Cruzeiro? Só finalizando com a informação então, Léo, pelo que eu apurei, existem sim conversas nesse sentido de uma possível rescisão contratual, mas como disse o Léo, que é um cara sempre muito transparente, né, ainda não há nada decidido pelo visto, Leopoldo. Tá certo.